Sabe qual é o problema do mundo? É que os doidos que tinham que fazer terapia não estão fazendo E quem tá fazendo se acha Esse é o problema do mundo Quem precisava fazer não tá fazendo E quem faz, ai eu faço Quem faz terapia? Quem bate palma, quem faz terapia? Tá tudo bem? Ela tá rindo pra cara, deixa ela rir pô Ela apagou? Pode, pode botar pra fora Não, não Rir, rir, vai Ela engasgou ou ela só tá rindo? Só tá rindo Ah, então tá ótimo, você tá aproveitando Tem que rir mesmo, moço Se morrer é até bom pra mim, é propaganda Não que eu queira que você morra Mas se você morrer vai ser muito legal pro meu show Vou colocar no cartaz Venha ver o meu novo show Matei uma pessoa de rir É isso, cara, essa mina fala pra caralho, mano Meu Deus, pensa em alguém que tá precisando de terapia Pelo menos pra conversar com alguém Tudo ela responde ou desgraça Quê? Nós é amigo no is Meu Deus do céu, eu vou te bloquear Falando em doido, ó o doido Ela é o doido, tá? É só não olhar no olho dela Só não olhar no olho dela, ó Sabe qual que é a diferença da pessoa normal pro doido? Falei com a mina que tava passando mal, quase morrendo Ela parou de rir e ficou quieta A doida, ela... Ela quer continuar e ela tá falando ainda Ô diabo, quieto, doido do caralho Gente, ó, no fim do show a gente vai tá arrecadando um dinheirinho pra colocar lá na terapia E vamos comprar aquelas camisetas da manga Sabe qual é aquela que dá pra amarrar nas costas? Pra dar de presente pra ela Meu Deus do céu Vocês são amigas dela? Vocês conhecem ela? Só você e vocês o quê? Na mesma mesa Nunca se arrependeu tanto de tá no... Caíro de laranja Que agora vocês são doidos Tá todo mundo olhando pra vocês falando Meu Deus, são todas iguais Você faz terapia Já indica pra ela Você precisa muito É o que eu acabei de falar Quem precisa fazer terapia não tá fazendo E quem faz se acha Cê tá entendendo? Foi exatamente o que eu acabei de falar É foda quando você... É empírico A gente acabou de fazer o teste O teste cego Cê amou? Meu Deus do céu Eu falei Isso que é foda, o doido O doido Quando cê fala Ah, cê é doido É, 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 né É que eu sou o pior que eu sou Ha, ha, ha Eu não faço terapia Você é amiga dela Ah, cês moram junto Meu Deus do céu Você é anormal? Não, não é normal É impossível você ser anormal Você tem uma coisa que você não é normal Mas você Você me aconselha Cê faz o que da sua vida? E eu não vejo É, já é uma prova de que é doida Eu acho que a partir do vigésimo DM Tem que parar de falar De mandar Cê manda o que? Tipo o que cê manda? Qual o teu Instagram? Eu vou ver Vou ver Vou ver agora Qual que é? Qual que é o Instagram? Fala Fala como que é o Instagram dela Brenda Tava atrapalhando pra caralho Pelo menos fala alguma coisa Brenda L-E-E-E-L-E-L-E de japonês? De Lee? Bruce Lee? Cadê? Underline Esse cara é uma mistura de Bruce Lee com Chaves isso 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 Brenda Lee não, não apareceu ah, Brenda não, apareceu uma Brenda Lee aqui mas é uma verificada Brenda Lee não é você, com certeza não é você ah, Brenda Lee arroba chaves, peraí não, mas é porque precisa ser no meu Instagram achei, aqui tem que ser no meu, porque ela mandou DM pra mim muita coisa, meu Deus do céu tem um áudio, posso colocar o áudio? vou colocar, vou colocar calma pessoal, calma pessoal eu vou dar o que vocês querem nós estamos parecendo que está no coliseu e ela está sendo jogada pro leão, joga ela joga ela pro leão mata ela calma pessoal, calma deixa eu falar uma coisa sabe qual foi o seu problema? sabe qual foi o seu erro de continuar falando enquanto eu estava falando? é que você é doida mas eu sou mais e não é que eu sou mais mais mesmo mas é porque ó, minha tia Cida para de falar o diabo entendeu? por isso que os caras os calvos do Campari aparecem por causa de mulher igual você até você ficar falando pra caralho e falar esse tipo de mulher ela quer mandar em você seu ex-marido é calvo também deve ter arrancado os cabelos de ela não aguento mais ele ó uma vez minha tia Cidinha me deu um conselho que era o seguinte ela falou por que quando o tio Ben dá um conselho vocês acham legal e quando a tia Cidinha não é maneiro o tio Ben é grandes poderes grandes responsabilidades foda-se o tio Ben você morreu minha tia Cidinha tá viva a minha tia Cidinha ela falou assim ó quando uma pessoa for doida com você pra você conseguir conter o doido você tem que ser mais doido que o doido basicamente esse foi o conselho eu não sei como ela chegou nessa conclusão e eu vou falar a verdade que eu não quero saber mas você foi doida eu vou ser mais doida principal aqui ó tem vídeo tem vídeo e tem foto tá mano ela escreveu o mano ah não mas é de 739 a não ser que ela foi no banheiro mostrar uma teta ó já tô aqui aqui tá aqui ó vamos escutar aqui ó vou ler as outras mensagens e a gente fecha com o áudio é porque não conheço ah tem uma lá aqui eu um vídeo que é um reels que eu coloquei que eu tenho todos os pré-requisitos pra ser um bom namorado que é eu gosto de ficar em casa eu gosto de sair pra comer eu gosto de Netflix eu gosto de tudo mas tem uma coisa que atrapalha eu ser um bom namorado que eu não quero namorar aí ela falou é porque você não me conheceu ainda então acabei de conhecer a resposta é não pronto respondi na primeira vou dar um like todas as que eu responder eu vou dar um like isso foi 15 de outubro tá aí veio 8 de março querido Afonso desculpe tô assinando muito romance ela tá assistindo né era pra ser assistindo aí saiu assinando tá era 5h44 muito cedo pra você tá bêbado eu tô feliz demais dia 30 vou no seu show com a minha amiga isso foi 8 de março que é hoje dia 30 muito obrigado por ter vindo finalmente tô muito ocioso vou fumar as velas antes de entrar isso explica muita coisa pessoal eu não sou eu posso não ser um Sherlock Holmes mas algo me diz que você está drogada cadê os tiras cadê os tiras quando a gente mais precisa finalmente aí ontem ela mandou caralho estava dia 8 ela mandou aí dia ontem ela nem acredito que eu vou ver você e o seu show amanhã cara muito obrigado por ter vindo deu pra ver se tá feliz ela mandou um aqui e ela mandou uma foto pra eu ter certeza que ela ia tá aqui tá agora vamos pro áudio vou responder obrigado por ter vindo pronto agora vamos ouvir o áudio é comprometedor tô aqui assistindo seu stand-up pai de pet e eu não tô aguentando de rir aí eu falei pra minha amiga que você é maravilhoso muito bom e que eu tava apaixonada e ela falou assim eu daria pra ele tranquilo cara não vou escutar o áudio inteiro vamos igual vamos fazer igual a Elisa Samud vamos por partes ó você é a amiga que daria pra mim quantas velas vocês tinham fumado agora se elas fumam vela mesmo é muito engraçado se elas não entenderam o conceito de maconha e fumar vela nossa eu fumei uma vela de sete dias ela deu um estrago nesse dia ela deu um estrago vamos continuar o áudio eu daria pra ele tranquilo eu falei eu pagaria pra trás pagaria quanto? tá bom vamos fazer o seguinte tem a minha atenção doida se é isso que você queria você conseguiu quanto você daria? quanto você pagaria? quanto você pagaria? quanto você pagaria? quero saber quanto você pagaria? é não você também se quiser fazer uma proposta eu tô aceitando mas você quanto você pagaria pra transar comigo? até pagaria? eu falo até pagaria você tava o que? você tava solteiro agora você tá namorando? você tem um ficante prêmio? você fica com as pessoas igual o pacote de televisão? é isso? ah esse ficante eu quero só o pau e a bola esse eu vou querer pau, bola e peito tá? e a mulher do outro andando da linha senhora você não quer levar o pau e peito bola e levar o cozinho que esse gosta do menino no cozinho também dá praticamente o mesmo valor senhora tá certo mas tá bom vamos no mundo ele não ainda é prêmio não virou não efetivou você não comprou o pacote ainda tá assinado você se tivesse agora você tivesse solteiro quanto? quero saber de valores não, não, não quanto eu cobrar não quero saber quanto você está disposta a me pagar fala tava falando até agora ficou quietinho que estranho vai quanto? quinhentinho dava quinhentinho seu o que? seu parcelo? tá seu parcelo aí agora aí seu parcelo e você e aí você não paga é foda porque daí já gozou falou devolve o agosto devolve o agosto que eu te dei não, não quinhentinho quinhentinho você daria? quinhentos reais? calma, calma que eu tô começando tô começando é igual o leilão você quer igual o leilão? quinhentinho quinhentinho dava? oito centinho dava eu quero saber o teu teto qual o teu teto? é mil e quinhentos amiga, amiga dava quanto? três mil três mil não tem cara de que tem três mil mas é um leilão quem dá mais de três? mais de três? quanto? quanto? seis mil quem dá mais? ali atrás quanto? hã? quanto? calma ela ofereceu mais qualquer coisa você faz uma contraproposta oito mil oito mil quem dá mais? oito e meio dez mil você quer comer meu cu filha da puta? dez mil me dá uma porcentagem eu não o cu é meu e você vai ficar cafetona do caralho eu ponho no olifão eu ponho no olifão ela fala deixa eu filmar vamos terminar o áudio ela foi e falou que você gosta de lambida no cu que é o número dela eu tô apaixonada e ela falou assim eu daria pra ele tranquilo eu falei eu pagaria pra dar aí ela foi e falou que você gosta de lambida no cu que é o número dela ela falou que eu gosto de lambida no cu quanto você me pagaria pra lamber só meu cu pra não fazer mais nada só pra lamber meu cu eu vou parar eu viro você dá uma lambida eu eu vou é igual as calças e nós vamos embora cada um do seu lado só uma lambida no cu igual o pacote igual o pacote não precisa levar todos os canais só lambida no cu quanto? quinhentinho fechado me encontra no final o cara virou uma doideira eu falei que você não pode dar moral pra doido que do nada todo mundo tá doido o que é isso moço pelo amor de Deus não dá esse grito vocês estão bem? muito obrigado pela presença de todos que legal vocês vieram o que é isso moço calma que eu não sou eu não vou te proteger não sou o macho alfa tô sendo cancelado pelo pior tipo de minoria que é o macho alfa tô sendo cancelado por eles por quê? o que que foi moço? eu quero ser o padrasto não entendi o que você falou ah, quer ser o seu padrasto? se eu quero ser o seu padrasto? quantos anos você tem? eu tenho dois eu tenho três você não pode falar um tipo de coisa dessa pra um maluco que vê x-vídeo desde os 17 anos você tem 18 a mãe 43 minha cabeça já vê todos os filmes de o moleque tá comendo a mãe do nada chega a filha e ele come as duas man and daughter chama no x-vídeo man man and daughter coloca melhor categoria que tem minha filha vai chegar daqui a pouco você tem certeza que você quer fazer isso e aí a filha fala o que você tá fazendo mãe? ai, desculpa vou ter que chupar vocês se quiser eu sou seu padrasto eu aceito eu aceito se for nessas condições sua mãe tá com você? não? felizmente não ela falou? é mas você vai lembrar sempre disso agora ninguém mandou gente o que? não entendi ah, você tava filmando? pode ser que você apanhe? ai, ó mas agora desbloqueou outra memória de é melhor você parar de falar senão vai acabar batendo a punheta isso aí é crime, tá? bater a punheta em público é crime isso aí eu descobri da pior maneira o todo mundo tossindo, né? pelo amor de Deus essas tosse aqui uma pessoa nós vamos acabar de tosse tem gente que o nosso técnico de som JP tá com um ano de tosse já já nós estamos fazendo aniversário pra tosse dele já mas a pessoa fala ele tá bem e fala isso é dele essa tosse já é dele já esses dias ele parou de tossir nós não vamos preocupar tá bem? tá bem? parou de tossir? do nada? o que aconteceu com você? falando em doido? viu? é assim que começa tá quase olhando o olho dela o que é isso moça? o que você fez? o que é isso? house preto? caralho, meu bafo tá tão forte que tá chegando aí caralho, tô com a boca podre tá chegando na quarta fila que é isso? calma, deixa ela falar deixa a doida falar só não olhar no olho dela só não olhar no olho dela fala comigo você veio até aqui pra trazer um house pra tosse? pra tosse? pra tosse? house é pra tosse? eu sou da época que era pra boquete é pra tosse? house é pra tosse? o dia que você ouvir falar de xarope vai explodir sua cabeça você que médico é esse que você tá aí doutor, tô espirrando então faz o seguinte ó um house de 4 em 4 horas e come dois trident também que é pra come dois trident docinho de leite também que é pra febre tá com febre? come dois de leite de 8 em 8 horas isso aqui é pra tosse? não tinha nenhuma outra intenção? hã? você é a mãe dela? você é a mãe dela? eu não gosto muito de house preto house preto eu acho meio de véio house preto, sabia? não tô falando que você seja véio mas eu acho meio de a sua avó paterna vai jogar na cara agora que você tem pai cara, ele sarou mesmo parece que eu nunca tive olha puta que pariu tem uma notícia boa e uma ruim pra você qual que é a notícia ruim? a ruim é que você tem câncer e a boa a boa que babalô de morango cura desculpa podia ficar a noite toda nisso mas 8 bilhões de pessoas olha o doido é isso que eu tô falando você acha que quando tinha 2 milhão de nós tinha doido assim nem de lá nem me viu nem me viu nunca tive aqui eu nunca tive aqui cara, ele é sua avó que tinha house preto será que sua avó não tinha house preto? pra chupar uns pau só que daí ela você viu pra que esse house preto? a tosse forte pra caralho esse babio vai tomando eu também não sei qual que foi o momento que as pessoas começaram a falar que chupar house chupar pau é bom que eu não chupo pau mas no meu pau não gosto eu não gosto parece que você colocou o teu pau no freezer qual que é a graça de colocar o pau no freezer e aí fica todo melado de doce pra encher de formiga dois toques pra encher de formiga e às vezes você ah, tá bom ah, é gostoso ela sente tesão não sei o que aí fez o boquete com o house aí ficou às vezes tá no tesão meio cansado dorme aí acorda com o pau colado na coxa acordou com o